Então, vaidosos, mais um vídeo do nosso VEDA em janeiro e já vou adiantar aqui pra vocês que esse vídeo ele não era pra ser publicado aqui no YouTube, tá? Ele era lá pro Instagram, só que vocês me pediram muito, muito, muito o tutorial mais detalhado dessa maquiagem, então eu trouxe, por isso que tá faltando alguns passos, tipo a sobrancelha, tá faltando a minha preparação assim de pele completona, mas quem já me acompanha sabe como que eu faço e eu também vou deixar aqui nos cards a preparação de pele completa que eu tenho aqui no canal, a mais atualizadinha, tá? Eu comecei com o primer e depois eu venho com a base já direto, mas antes eu fiz todos aqueles passos que vocês já conhecem, tá? Vim misturando essas duas bases da Ruby Rose que vocês sabem que eu amo o tom que ela fica no meu rosto depois que ela seca. E essa base a gente sempre fica chocada com a cobertura, né gente? É babado demais. Misturinha dos meus dois corretivos, que é o mais rosadinho e o mais amareladinho pra poder ali cobrir a minha olheira. Venho colocando nos pontos de iluminação do rosto. E a animada, gente, esse dia eu estava virada no jiraya, vocês não estão atendendo. Eu vou ali espumando todo o meu corretivo. Espuma bastante, espuma com a bundinha lá da esponjinha, sabe? A parte mais fofinha ali embaixo, pra tirar as marcações é uma dica ótima. E olha quem eu vou usar, quem será? Vou selar ali abaixo da minha olheira com esse pó. Depois eu venho selando todas as partes que estão iluminadas ali com aquele corretivo. É muito importante fazer isso pra sua pele e a sua base não abrir depois. Venho ali, selo o bigode chinês também. E agora vamos usar a Tic Flush, que vocês me pediram muito pra usar ela aqui nos comentários. Me pediram muito, gente. Foi quase 20 mil likes lá na foto, que eu perguntei se vocês queriam essa maquiagem aqui no YouTube. Então eu falei, poxa, muita maldade se eu não trouxer pra cá, né? Só porque tá faltando alguns passos. Então, eu contornei o meu rosto, contornei o meu nariz com aquele tom mais acinzentadinho. E agora eu tô tirando o excesso de pó que fica no rosto. Muito importante fazer isso, né? Muito importante colocar bastante também, mas é muito importante tirar. E tudo bem leve, tira a mão bem leve. E o que eu vi nessa hora, eu não me lembro, mas eu achei legal colocar. Vou passar ali Fix Plus pra poder fixar tudo isso. Pode ser o soro fisiológico, pode ser a bruma da Fundy, tanto faz. Mas eu peguei a primeira coisa que tava ali na minha frente. Abanei ali meu rosto, fazendo a musa. E agora eu vou usar este iluminador. Olha o poder deste iluminador, gente. Eu não tenho nem o que falar, não posso falar nada, porque o que eu falar não vai definir o que vocês estão vendo aí na tela, né? Um pouquinho de blush. Esse blush, ele parece ser bem clarinho, mas quando você coloca na pele, vocês estão vendo, né? Que eu fiquei com a bochecha bem rosinha, bem fofinha. Depois eu vim tirando o excesso e finalizei tudo com Fix Plus. A sobrancelha ali, ela já estava pronta, porque como era pro Instagram, né? A gente não mostra tudo lá. Eu geralmente mostro algumas coisinhas lá. E deixo o pessoal pra ver o resto aqui, algo mais detalhado aqui no YouTube, né? Mas tá aí, vocês sabem como eu faço também a minha correção de sobrancelha. Tenho diversos tutoriais. Vou trazer um tutorial só de sobrancelha pra iniciantes atualizado, tá? Aí vocês vão entender mais ainda. Só que por enquanto, tenho em alguns tutoriais por aí. Então eu peguei aquele corretivo, passei e recortei ali na minha sobrancelha, apliquei na pálpebra já. Vim dando batidinha com a esponjinha. Depois eu venho com aquela sombrinha ali que eu usei de blush. E venho aplicando ela pra fazer a nossa sombra de transição. Depois eu pego aquele blush bem barbizinha, bem rosinha. E venho aplicando com um pincel menor. Depois eu pego aquele marrom, que ele parece bem marrom, bem marrom. Aí quando você coloca, mistura com as outras cores, ele fica bem laranjinha. Fica muito legal. Porque vai casar demais com as cores que a gente vai colocar depois. Venho dando aquele somado final. E, gente, essa... Nossa, essa cor, gente. Essa sombra. Ela fica meio laranja. Ela fica meio rosa. Ficou muito, muito legal. Olha que efeito legal que ela deu no olho, gente. Ó, e depois não se esquece de vir dando acabamento sempre, tá bom? Peguei mais daquele laranjinha pra misturar ali. Aquele pra marcar mais o côncavo, sabe? E também não se esquece de depois vir dando acabamento. Por favor, ser humaninho, dá acabamento nessa make, tá? Fix Plus ali. Vou pegar aquele iluminador que a gente usou e vou colocar no canto interno, vindo um pouquinho pra pálpebra. Não chego até o centro. Eu fico ali bem no canto interno, tá? Trago um pouquinho ali pra baixo pra iluminar mais ainda. Pego o pincel, dou uma umedecida e pego esse marrom aí. Vamos deixar ele mais intenso aí embaixo pra poder dar uma marcadinha no olhar. Esfuma. Se caiu alguma coisinha, tira com o pincel. Vou usar a máscara de cílios da Ruby Rose. E vou aplicar ali, preparar pra receber os nossos cílios postiços, tá? Cílios postiços que eu vou usar hoje é mink, por isso que eu tô colocando... Eu sempre coloco máscara de cílios antes, né? Mas quando é mink é mais importante colocar, entendeu? Batom que eu vou usar é uma amostrinha que eu recebi da Ruby Rose. É o 56. Eu sou apaixonada por esse batom. Ele é lindo demais, gente. Ele combina com muita coisa e combina super com o meu tom. Os cílios que eu vou usar são cílios enormes, porque eu amo cílios postiços enormes. Eu adoro. Quem não gosta, gente, é muito fácil, tá? É só não usar. É tudo opcional. Tudo que eu mostrei aqui, vocês devem adaptar, vocês têm que adaptar, tá bom? Então, não se apega muito nas coisas que eu uso. Só tenta reproduzir aí na sua casa de um jeito que você goste, que você ache bonito. Finalizei com mais máscara de cílios. Esse foi o nosso tutorial. Espero muito que vocês tenham gostado. A Maria ama muito, muito, muito vocês. E é com muito carinho que eu peço teu joinha, que eu peço pra tu se inscrever aqui nesse canal, ativar o sininho das notificações. E muito obrigada por assistir. Espero que vocês aproveitem muito. Eu amo muito vocês. Tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.